Olá, bom dia! Retomada do turismo no Brasil. Governo lança guia com informações e oportunidades para a recuperação do setor no país. Vice-presidente Hamilton Mourão afirma que ações permanentes na Amazônia são fundamentais para que o Brasil cumpra a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2028. E veja também, começam hoje as inscrições para a segunda etapa do Revalida, que regulariza o diploma de medicina de brasileiros formados no exterior. Esses são os destaques desta quarta-feira, 24 de novembro. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A gente abre essa edição com dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que mostram que a procura por voos domésticos no Brasil cresceu 7% em outubro. Com a diminuição das medidas restritivas e o turismo doméstico em recuperação, o governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo no Brasil. A meta é acelerar com toda segurança as viagens no período de festas e verão que se aproximam. É a primeira vez desde o início da pandemia que Andressa viaja para fazer turismo. Já viajei outras vezes de avião, infelizmente por consequências da própria pandemia, para visitar alguns familiares. Mas a primeira viagem a turismo, a passeio, é a primeira. A pandemia também impediu o Robson de viajar. Mas agora ele está indo para o Uruguai ver a final da Copa Libertadores da América. Além disso, o Robson também faz planos para o final de ano. No Natal a gente vai ficar aqui, mas em avião a gente vai viajar com todos os cuidados, né, para a Bahia. A gente, naturalmente, por rotina de trabalho, final de ano, a gente preferiu de avião, mas a gente se sente bem seguro, sim. Com a diminuição das medidas restritivas, o governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo no Brasil, para acelerar a recuperação do setor. O documento divide as ações em quatro eixos, como a preservação de empresas e empregos, e a promoção e incentivo às viagens. Já que nós fomos forçados a romper determinadas amarras em relação ao paxado, longínquo, burocrático, é o momento da gente dar passos mais largos para a construção de um turismo transformado e moderno. Segundo o ministro do Turismo, as medidas vão gerar emprego e renda para milhões de brasileiros que dependem do setor. Temos hoje 11 bilhões de brasileiros que, por uma questão da pandemia, estão viajando aqui dentro. Mais do que o Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma suíça, que tem 19 bilhões de habitantes, deixam 19 bilhões de dólares. Estamos, sim, conseguindo finalizar esse transporte, porque o turismo no Brasil evoluiu muito. A administração de alfândegas da China, a GACC, autorizou a entrada da carne bovina brasileira, que aguardava liberação desde o início de setembro. O governo chinês aprovou os lotes que já tinham certificação sanitária antes do embargo. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos containers de carne brasileira com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. O governo federal criou um aplicativo para o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal. Uma praticidade para quem quer tirar dúvidas sobre o novo benefício e acessar o calendário de pagamentos. Com praticidade e rapidez em qualquer lugar e a qualquer hora, o beneficiário pode agora acompanhar todas as informações do novo programa social na tela do celular. É só baixar o aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Veja o passo a passo. Depois de abrir na pesquisa, digite o nome Auxílio Brasil Caixa. Toque no ícone Instalar. E é importante verificar se o desenvolvedor do software é a Caixa Econômica Federal. Pronto, aqui está o app. E por meio dele poderão ser feitas consultas ao calendário de pagamentos, ler dicas e até falar diretamente com a caixa. Não é apenas uma mudança de embalagem. Muda o conceito, muda todas as ferramentas que estão interligadas para poder cada vez mais ofertar ao cidadão a parceria do Estado brasileiro para que ele vá além, para que ele conquiste maior protagonismo na sociedade. O Auxílio Brasil começou a ser pago neste mês de novembro. E nesta etapa inicial serão contempladas mais de 14 milhões e meio de famílias. O Auxílio Brasil, portanto, ele interliga políticas públicas, ele chega fortalecido, ele chega para todos aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família e vai além. Até dezembro queremos zerar a fila para beneficiar mais de 17 milhões de famílias. Começam hoje e vão até o dia 28 de novembro as inscrições para a segunda etapa do Revalida 2021. As provas serão aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro em 22 cidades. O Revalida foi criado para regularizar o diploma de graduação de medicina de brasileiros formados no exterior. Para a inscrição, os candidatos devem acessar o sistema no portal do Inep. O endereço é gov.br barra Inep. 700 homens da Força Nacional estão trabalhando em 400 locais de desmatamento já detectados na região amazônica. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que o governo federal vai atuar de forma integrada com estados e municípios para reforçar essa fiscalização. Nossa ideia é subir para a região norte agora com força total. Nós ampliaremos a Operação Guardiões do Bioma, uma operação que foi inicialmente feita para combater os incêndios na região amazônica, no bioma do Cerrado e do Pantanal. Mas agora nós voltaremos essa operação para o combate aos crimes ambientais, em especial ao desmatamento. Faremos também, acho que extremamente importante, um trabalho com a Polícia Federal para que a gente possa verdadeiramente responsabilizar quem comete esses crimes e acabar com essas organizações criminosas. Isso é muito importante, não só esse trabalho preventivo, mas também um trabalho repressivo com investigação e com responsabilização dos verdadeiros autores desses crimes. E o Conselho Nacional da Amazônia Legal realizou a última reunião de 2021. No encontro, foi apresentado o balanço das ações do governo no combate ao desmatamento e a crimes ambientais na região. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia, defendeu investimentos nas agências ambientais. A meta do governo federal é zerar o desmatamento até 2028 e o assunto foi destaque no debate. Tem que haver uma ação permanente, não podem ser ações esporádicas para que a gente cumpra a nossa obrigação nacionalmente determinada de chegar a 2028, tendo zerado o desmatamento ilegal. Isso é um processo que terá que ser contínuo. Combate ao desmatamento, bioeconomia, ordenamento territorial, regularização fundiária, melhoria da comunicação e combate ao garimpo foram alguns dos temas. Os ministérios também assinaram um memorando de entendimento para a formação de um grupo de trabalho permanente. Hamilton Mourão também destacou o papel das Forças Armadas no trabalho de proteção da Amazônia. Essa sinergia passou a acontecer nas operações que estão ocorrendo, principalmente o trabalho integrado, já que há um memorando de entendimento agora entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, para ações das agências fiscalizadoras com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E, óbvio, existe um apoio das Forças Armadas baseado na legislação vigente, que é a Lei Complementar 97, que permite que as Forças Armadas prestem apoio logístico, de comunicações e de inteligência a essas agências. A Caixa Econômica Federal vai facilitar a vida do brasileiro que quer investir em energia limpa. Uma nova linha de crédito vai permitir a compra de placas solares a juros mais baixos. Neste condomínio, em Taguatinga, no Distrito Federal, as placas solares foram instaladas há menos de um ano. Os painéis produzem energia gratuita, utilizando o sol, e viraram uma solução para bater o gasto com a conta de luz. Nós estaríamos neste prédio aqui, no edifício Gremessi, pagando muito mais em função da tarifa vermelha, porque nós consumimos mais de um quilowatt hora. E é isso, com as placas, hoje a gente já está tendo uma economia nesse primeiro ano. O normal é que essa economia venha no terceiro ano. Para incentivar mais iniciativas como esta, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai lançar um programa destinado à implantação de energia solar nas residências brasileiras. O Caixa Energia Renovável vai financiar a aquisição de placas solares com juros mais baixos, de 1,17% ao mês. Nós estimamos ao redor de 1,5 milhão de pessoas com demanda para as placas solares no Brasil inteiro. Além de ser uma fonte limpa, a energia solar em residências pode reduzir até 95% o valor da tarifa mensal de consumo. O financiamento para aquisição das placas solares poderá ser contratado a partir do mês que vem por meio do aplicativo Caixa Tem para Celular. O prazo para pagamento é de cinco anos, com uma carência de até seis meses para pagar a primeira parcela. Nesses seis meses que as pessoas economizam a conta, já ajuda para basicamente realizar a compra das placas. Então você tem uma maneira de economizar via a redução da conta de luz. O programa Ilumina Pantanal, que leva a energia solar para brasileiros de baixa renda da região sul-matogrossense, é finalista este ano em um dos maiores prêmios internacionais da área de inovação. O vencedor deve ser anunciado ainda hoje na Inglaterra. O projeto alia tecnologia, inclusão social e preservação ambiental. Ela é luz que é a luz. Ilumina a vida da gente, né? É assim que Dona Leônida define a chegada da energia elétrica na casa dela. A família vive da pesca e para ficar perto dos filhos, ela se dedicou ao artesanato. Um trabalho cansativo e ainda mais complicado para quem vivia na penumbra. Com a lanterna eu costurava, mas aí daqui a pouco tudo isso aqui meu estava doendo. A hora que ele colocou aquelas placas ali, né? Que eu fui, como eu posso dizer, cair em mim o que era a realidade e a luz para a gente. Poxa, foi muito, muito gratificante. A luz chegou para Dona Leônida por meio do programa Ilumina Pantanal. Cerca de 5 mil habitantes de 2.167 moradias serão beneficiados. E para essas localidades isoladas e alagadas do Pantanal Sul-Mato Grossense, foi criado um projeto especial com geração de energia solar. Além de ser uma fonte de geração limpa e disponível o ano todo, permite que os sistemas sejam instalados junto das unidades consumidoras. O projeto é uma parceria do Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Eletrobras, o Governo do Mato Grosso do Sul e o Grupo Energiza. A meta é atender 100% da população do Pantanal até o fim do ano. Mais de 200 mil unidades geradoras serão instaladas entre ribeirinhos e fazendas para preservar o bioma. Um investimento de 140 milhões de reais. Muda a realidade social das famílias da planície pantaneira. muda e traz novas perspectivas econômicas para os negócios que se desenvolvem na região através das fazendas. Tudo isso sem agredir o nosso precioso bioma do Pantanal. O projeto Eficiência do Governo Federal também foi acionado. Serão doadas geladeiras a famílias pantaneiras. É mais um sonho que se realiza para quem nunca conviveu com a energia convencional. A gente está tendo que explicar os riscos, os cuidados, que não pode pôr o dedinho na tomada, como funciona a energia, quais são os cuidados que ele tem. Por efeito que pareça, o sonho, às vezes o sonho de uma família que está lá no Pantanal, é beber água gelada. O trabalho desenvolvido no Pantanal foi reconhecido internacionalmente. O projeto foi indicado a um dos maiores prêmios de inovação em geração solar do mundo. É uma realização profissional enorme. Para muito que tem na cidade, parece que não é nada. Mas para a gente que nunca teve, nossa, essa estufação, a alegria que a gente sente, a gente não sabe nem expressar direito. É isso. O Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, basta acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira para você. E até amanhã. Tchau, tchau. E até amanhã. E até amanhã.